Tem em português, pelo que eu vi. Vou deixar eles falando russo. Russo é legal. E o alto ainda não é muito. Vou deixar aqui, só que é diminuir aqui então. Aí. De acordo com a página aqui, da Steam, esse jogo é o quê? É... deixa eu... não consegui. Calma. Vamos ver isso aqui. Entre num jogo de sobrevivência, ambientado no futuro próximo, de monopólio da exploração espacial. Armado com uma galinha imortal, você é um sobrevivente de um acidente espacial repentino. Explore os destroços, construa coisas para sobreviver, e deixe o resto com a galinha. É isso então. Temos uma galinha, né? Nesse rolê, vamos ver como que é esse jogo. Pelo menos o comecinho aqui dele. Deixa eu ver aqui, acho que já vai estar tudo de boa. Começar um novo jogo ou carregar um jogo salvo. Tá. Padrão, modo história, modo impossível, modo livre. Um beijinho na tese. Não, vamos padrão. Padrão. O melhor modo de jogo é o moderado. O história, a ênfase na história, parâmetros infinitos, mas a morte ainda é possível. Não, vamos padrão mesmo. Padrão. Vamos ver a abertura. As estações de oxigênio simplificam a exploração espacial. Queria... É história, é história. Vamos lá, vamos lá. As criadoras de Matrix. Não é... Ah, tá, tá. Ok. 22 prêmios outros jogos receberam. Ok, não foi esse jogo. Procurando essa fonte, levou metade do tempo em desenvolvimento. Diretor, não é necessário aqui. Ok. O que é isso, mano? A equipe da Red Ruins Softworks se coloca categoricamente contra o fumo, que causa manchetes palhafatosas em jornais e outras doenças. Por isso, sugiremos a substituição desse perigoso cigarro na garra do robô por algo mais útil. O que vocês querem? Vocês querem que deixa... Censura ou deixe ele fumar? E aí? Vocês querem censurado ou deixar ele fumar? Porque a gente vai ver o que vai substituir. Se não, ele vai ficar fumando. Mas eu não sei se fica pro resto do jogo. Tô curioso pra ver o que seria. E aí? Deixa eu ver aqui. Censura ou deixa ele? Escolhe aí. Ah, tá vindo a comida, gente. Então, vamos ver. Eu tenho a curiosidade incrível de saber o que vai acontecer, mano. Viva a censura! Censura... Não, deixa ele fumar. Tá, vocês estão falando pra censurar. Censura! Tá escrito cesura agora que eu vi. Censura! Tá, então vamos censurar. Censura tá ganhando, tá ganhando. Viva a censura! Virou uma cenoura! E aí? Ah... Censura do Censura. Você teve tempo suficiente pra pensar em como se comportar durante o... Lembre dele. R2D3 Eita caralho! Que porradão que me deu! Censura do Censura no começo. Não mentira. Não, mentira, confio. Põe uma expressão insolente e cuspa no rosto desse pedaço de ferro. Tá, vamos lá Você tá brincando Ai, caralho Vai ter violência Você contou que vai Mas a nave transposida Podia ser um crime Estamos de acordo O cuspir foi uma péssima ideia É melhor contar sua história primeiro Você ainda pode manter sua expressão desafiadora Contar pra ele, eu cuspir de novo E aí, gente É, a legenda tá pequenininha Quero ver se consigo aumentar depois Cuspe de novo? Tá, vamos lá De novo, de novo, mano Ai, cacete É, ele falou de novo Mano, o que que tá acontecendo? Mano, vamos contar pra ele, vai Ai, vamos ver o que que acontece Ano, 2073 Em algum lugar nos arredores do universo Eita porra Ah, tem português ou não? Tá Sem nome A galinha Ataque de brócolis do universo verde Os ativistas do universo verde Prometeram Tá batendo alguma coisa, mano Ih, caralho, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Pega a galinha, pega a galinha Não, 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 não Tem que pegar a galinha Um morto O que aconteceu? Nossa, deu tudo errado Cadê a galinha? Nossa, explodiu tudo, mano Breathhead Capítulo 1 Perdido no espaço Só foi do nada, mano Rolou isso, do nada O vovô, o pai morreu, acho Você mente O logo era impossível Eu não consegui ver a nave do espaço Diga a verdade Não mentira Confirma Continue sua história Nem um pouco embelezada É como se eu estivesse Mudando o jeito O que aconteceu Pra ficar mais Pra ficar mais Mais épico Eu deixei o negócio mais épico Sim Tá bom Deixa eu abaixar de novo Ah tá Então aconteceu assim Dormir na cama vai restaurar a sua saúde Não poderíamos ser criado nada mais banal Era só isso Só levou um porradão Ele falou exatamente como aconteceu Então Tipo Só tomou um porradão E é isso Aí ele acordou depois de um tempo Ok Perigo Afaste-se Pare A galinha Deixa eu ver um negócio Legenda que vá Ah não tem como aumentar a legenda É É Não conseguiu aumentar a legenda não Gente Ah não Desfoque de movimento não Pelo amor de Deus É Vai ficar pequenininha mesmo É Eu coloquei a linguagem do jogo em russo Gente Eu não sei russo Se você quer que coloque em inglês Eu vou colocar em inglês Então Porque pelo menos dá pra entender Oxi Vou colocar em inglês Vai Idioma das vozes Vamos lá Ih mas isso aí não Porque não Tá Vamos usar WSD 1264 F é zíper Mão esquerda Mão direita Lanterna Aceleração Para baixo Estabilização Nossa Espaço Mão direita Tá bom Guma de mascar Tá Guma de mascar Uma coisa maravilhosa Para parar os vazamentos Interlocutores Meu Deus do céu Usar Tá Tá Coloque em algum lugar Que não seja sua cara Eu acho que é aqui né Quase a mente de gás Agora tem que deixar apertado Você quase ganhou Eita porra Eita porra Tá Tá Fome e sede Projeto de perfuração Parte da verdade Número 23 Setembro Um tipo de calendário Com garotas Miss Setembro Vovó Vovó adorava E colecionava com cuidado Essas coisas Eu lembro que Eu lembro que na minha infância Pintaram um bigode Na Miss Dezembro Da coleção do Vovó E eu fiquei com um rabo cheio de marcas Do cinto dele Depois desse acidente Tá É Então o Vovó É aquele cara Que tava lá no caixão Ele foi Expurgado pra fora né Então o Vovó Não tá mais conosco aqui O Vovó já foi Banheiro Bastreamento Kick de primeiros socorros Scanner Ah F Faz eu mijar F eu mijo Mijei no chão tudo Puta que pariu Encontre o interfone Ou fique deprimido Tá Deixa eu colocar isso aqui Assim Ah mano Eu tô deprimido Frango breja Caro Sem filtro Escuro Sem saber E sem álcool Beba o sonho Frango breja Escura Algo escolhido Pelo Vovô Apenas por causa Do seu rótulo Embora ele tenha Sempre negado isso E franzido a cara Enquanto Engasgava com essa porcaria Frango breja Atenção Uma dama de verdade Não deve beber Principalmente se estiver grávida Porque há um risco De dar luz A um vagabundo Se beber Não dirija E não tente Operar máquinas complexas Se não for um idiota Três Beber em excesso Faz mal à saúde Cerveja tradicional Não pasteurizada Original De um vilarejo Qualquer da Alemanha Em 1516 Essa cerveja é feita De algo usado Para fazer cerveja Provavelmente Álcool Zero por cento Legal mano Nada Deve ser mó bom Foto do vovô Vovô Uma das últimas fotos Do vovô Que não se separou Da galinha Até o momento Da sua morte Ele gostava De verdade daqui E eu não pude deixar De moldurar Essa foto Ah vovô Mano Ah Ele foi Ele foi Ele foi Ponta de cenoura Ah Porque a gente Tá censurado Mas que é um cigarro Mano Essa coberta de saliva Mas ainda parece Pit todo Não Não é É uma cenoura normal mesmo Ou não Não sei Nunca saberemos Será que era um cigarro Será Álcool Tá Isso aqui é pra criar item Caçador Coçador de costas Coçador de costas Do meu querido vovô Com um gancho De mamilo Hã Com um gancho De mamilo Extremamente popular Entre os astronautas Começando com isso Você pode criar Uma ferramenta excelente Pra pegar coisa Ah Então ele é importante Ok Dá pra melhorar Ele pra pegar Coisas no espaço Mamilo Cenoura Saboroso Nutritivo Quase limpo Apesar da propaganda Ativa Anti-cenoura As cenouras ainda estão em alta Só queria que não jogassem As pontas pela janela Sim Está censurado Então Isso aqui era pra ser um cigarro Era pra ser um cigarro O outro também Só que é só Já fumado Meu Deus do céu Vamos pegar Cenouras Aí ó Uma caixa de cenoura 20 cenouras filtradas Uma cenoura por dia Mantenha a saúde em dia Ingrediente Cenouras orgânicas Sem corantes Ou conservantes Aviso O consumo excessivo De cenouras Pode causar danos Irreparáveis A saúde Como tudo em excesso Não coma cenouras Em locais públicos O consumo passivo De cenouras Pode ser perigoso Jogue os pedaços De cenoura Apenas nas áreas Designadas Não propague Não propague retos Cenourinha com filtro Às vezes elas são mantidas Na boca Às vezes são mastigadas O núcleo macio É pressionado diretamente Para a boca Ou para os pulmões A depender da sorte Que passe tempo estranho Parte da verdade Ah o jornal Ataque de brócolis Do universo verde Os ativistas Do universo verde Prometeram Novos ataques terroristas Se não houver proibição Para enterrar Qualquer tipo de carne No espaço Essas malditas bananas Continuam sequestrando Minhas cabras O que que tá acontecendo Uma página Do famoso e único Jornal intergaláctico O pedaço da verdade Ele foi publicado Por um longo período E se destaca Pela sua sinceridade Abertura Fácil de dirigir E papel macio O que torna Uma peça indispensável De literatura ordinária Depois de um jantar caloroso O que que tá acontecendo Mano Banana E o foda Que tá tudo escrito mesmo Tipo dá pra ler Tem alguma coisa atrás Por que o fator De distúrbio irregular O segredo da longevidade A famosa exibição De carros Acabou se tornando Um disfarce De esquilos canibais Que incrível Caixões à venda Gato vampiro Aterroriza Os habitantes de Marte Decolagem Do carro funerário Espacial Que maluco Eu quero Eu queria que um dia Acontecesse tudo isso aqui Calma Vamos ver o que mais tem Colocar o traje espacial Não Vamos pegar isso aqui Projeto de perfuração A oficina do vovô Como qualquer astronauta Legal que tá escrito em português Umas coisas Mano Que que é isso aqui Feliz aniversário vovô Homem Hã? Minha noção de naves Estelares na infância Não difere muito Do meu conhecimento Delas hoje Eu desenhei essa obra-prima Aos 6 ou 7 anos E ainda tenho orgulho disso Homem Homem Meu vovô Eu não sei quando Eu pintei isso Mas lembro que Os colegas do vovô Morrendo de rir Me chamando de Alcolenim O chamando Não me chamando Ele o pendurou Acima da sua cama E isso ainda Permanece um mistério Homem Meu vovô Homem humano Velho Eu te amo galinha Amor Vovô A galinha passou Por várias gerações Na nossa família Mas acho Que ela amava o vovô Muito mais Do que as minhocas E o vovô Sempre devolvia Todo carinho Homem 2030 Eu sempre fui bonito Meu nome é homem Embora minha barba Não fosse tão grossa Na infância Aos 3 anos de idade Ela melhorou Ele tinha barba Dois 13 ou 2 5 Dividido O que é isso? 30 Tá bom Vou pegar Harry O gato Foi meu primeiro E último bichinho De estimação Ele era orgulhoso E bom Até a galinha O respeitava Eu acho Pelo menos Ela me atacou Mais do Mais que a ele Harry O gato Ele Ai mano Você não tinha barba Os 3? Eu não tenho nem hoje O que eu tenho aqui? Não tem nada Rádio Alterna Não aguentava mais Essa música Física em 50 volumes Edição rara De física Em diversos volumes Dizem que Quem ler Todos os 50 livros Se tornará A pessoa Que leu Todos esses livros Caralho É oficial Física em 50 volumes Oficial Oficial Verão 2008 Parece ser na Índia Não sei porquê Mas eu nunca perguntei Sobre Onde essa foto Foi tirada Olha o sol Tava foda Esse dia Mano Olha que solzão Da hora Já tá calor Não esqueça De alimentar A galinha Eu tinha esquecido Completamente Ah não Como assim 21313BACO Vovô Lar Nosso número de casa Ah tá Eu não posso Chegar lá Obviamente Bem Não há ninguém Pra ligar A não ser que eu mande Um oi E pras baratas Tem uma carinha triste Ali Será que a terra Então tá na merda? Só as baratas Sobreviveram? Baco Baco Interfone Tá Isso aqui Que a gente tem que fazer Então peraí Seria fita Ah Eu não tenho Processador Vamos ver Alimento Equipamento Ali embaixo Mostra o que eu preciso Rolo de tecido Tinta Base de chumbo Alumínio Vidro Tinta Base de chumbo Plástico Alumínio Pegador Matel Matel Oi? Metal refinado Bateria Fio Alumínio Metal refinado Bateria Fita isolante Espessa Álcool Sede Menos 10 Temperatura Mais 25 Intoxicação Alcoólica Mais 20 Gelo Álcool Recurso Fita isolante Duas borrachas Rolo de tecido São 4 tecidos Tá Isso que a gente tem Por enquanto Uma boa foto Foi tirado 2 anos Antes da morte Do vovô Esse casaco Sobreviveu Ele e provavelmente A mim também Ah Vovô 2064 O homem Aí eu peguei Não foi uma boa ideia Soprar umas bolhas Na cara desse pássaro Imortal A escola queria me inscrever Como velocista Depois daquela corrida Naquele dia Eu voei Ele tá com barba O meme sim Ele tá com barba Uma criança com barba Oh Todos os álbuns em casa Estão cheios Da foto da galinha Um porta-retrato Com fundo preto Um porta-retrato Com fundo claro Um vídeo na chuva Uma foto dele sentado Heroicamente na cadeira A herança da sua família Agora pertence a mim E eu nem consigo Me livrar dela Repassando pra outra pessoa Não, ele não gosta da galinha Espaço 2012 Uma imagem com Os autógrafos Dos melhores amigos Do vovô É dos tempos De quando sua gangue Maluca saíram Como eles diziam Numa odissé espacial Que durou quase um ano E os colocou Nas listas negras Da maioria dos bares Dos planetas habitados Eles eram descolados Mas não sobrou nenhum deles Nossa, todos morreram Caralho Eles iam pra bares Em outros lugares Uma gangue Bom, acho que é isso Eu acho que eu vi Tudo Por enquanto Que tem aqui Livro Sim, exatamente Você entendeu direito É um livro Tem páginas dentro Letras E números Nessas páginas Ela tem cantos Amassados E vestígios De dedos gordurosos Tem cheiro de livro Parece um livro E o gosto Não é nada diferente Do de um livro É um livro Caralho, é um livro mesmo Vou pegar o livro, mano Rastreamento Ah, eu não tenho Scanner ainda Cerveja O que que é? A lavagem mais barata Bebida por cães espaciais Ninguém sabe De que lixão Essa porcaria foi fabricada No entanto Essa cerveja é conhecida Por um leve toque agradável De alcatrão E a fragrância De estrume fresco De porco espinho Cara Natural Cara Cerveja Puta, mas não dá pra ler Cerveja Cachoro Cachoro É, mas não tá com a textura boa Pra ler ali Acho que nem tem nada Cachoro Pronto Agora achei A gente já viu tudo Vamos lá Use o interfone Pronto, aí, ó Para agitar a antena Você precisa ir no espaço Puta, a gente vai ter que Sair pro espaço, mano Ai, caralho O interfone tá quebrado Também se meteu Uma porradão, né O caralho Tá que pariu, mano O teclado tá em russo É verdade É verdade Porra, mano Teclado russo Ó Ah, meu Deus Tá, tem radiação É ali que a gente tem que ir Ah, tá passando o tempo Ali é o tanto Segundo Tá O cara falou Tenta arrumar a antena Com cuidado Ele bateu na antena Foda-se Estabelecer um equipamento E o interfone Activation Codes Que são Encryptados Na memória Do O 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 Lembre-se que você ainda está capaz de se tornar um caixão. Calma aí, calma aí, mano. Criar uma estação de depuração. Nossa, tem muita coisa aqui. Lembre-se de que você ainda pode entrar em depressão. Porra. Não, ele falou que o que a gente precisa fazer vai demorar cinco anos. Bebê, variados. Bateu, bateu depresso. Tá, mas vamos ver. Como que eu crio uma estação de depuração, velho? O que é aqui dentro? Ah, não. É aqui. É aqui, é aqui. Estação de depuração. Uma ferramenta. Estação de depuração criptográfica. Precisa de dois metais e um fio. Tá, eu acho que eu vou ter que achar. Dois metais e fio. Vamos ver se a gente acha pra cá. Metal, placa de metal. Quebra. Sua sucateador. Puta, mas eu não tenho isso. O que é isso aqui? Gosma nutritiva. Pega. É verde espesso e escorre do nariz. Hã? Metal. Tá, deixa eu só pegar essas coisinhas. Depois a gente lê o que que é. Caralho, você fala muito, mano. Quero pegar umas coisinhas pequenas. O que eu consigo pegar? Caixa. Tem 30 segundos só. Aqui. É gosma? Gelo. Tá, gelo é bom. Gelo é bom. Mais gelo. Mais gosma nutritiva que escorre do nariz. Alguma coisa assim que eu tinha lido. Ih, caralho, que tá difícil. Deixa eu voltar. Caralho, toda hora que eu volto é outra coisa. Gelo. Gelo, água congelada que teria vazado de algum lugar. Se tiver um sabor e cheiro em comum e também causar queimação na boca, é recomendado engolir imediatamente. Aí temos aqui gosma nutritiva. É verde espesso e escorre do nariz. Adivinha o que é? Líquido nutricional com o qual alguns se engasgaram. Esse produto é produzido principalmente para almoços espaciais baratos. Tem gosto de morango com óleo de peixe. Pode ser descongelado. Que nojo, mano. E metal, um pedaço de metal. Pequeno e fino demais para fazer qualquer coisa, além de ser descartado. Vamos comer isso aqui. Vamos comer? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se o metal conta para isso aqui. Ah, aqui ó, pacote de nutrição. Gosma nutritiva e gelo. Os dois juntos. E dois gelo dá sede. Quanto que eu tô? Deixa eu usar a gosma. E a garrafa. Pera, tá fazendo? Ah, deporou um tempinho para fazer, ok. Vamos lá. Boa. Deixa eu comer isso aqui. Ah, aumenta 25. Acho que não vale. Mais 30 de sede. Isso aqui vale. Bebe. Bebeu. Boa. Boa. Tá. O metal lá que a gente pegou, acho que conta para isso aqui, né? Ah, dois metais. E fio. Eu acho que conta. Vai, vamos sair. Vamos tentar achar. Mais gelo. Mais gelo. Mais gosma. Musiquinha, musiquinha. Tecido. Metal. Metal. É, realmente foi um desastre, né? Todo mundo morreu. É isso que ele falou. Aqui, ó. Cadáver. Pegar o cadáver. Dá para trazer comigo. Deixa eu levar comigo. Todo mundo morreu. Só eu sobrevivi. Olha essa potência, mano. Tá dormindo. O que é isso, mano? Para de tremer aí. Treme em outro lugar. Impulso pélvico estava ali, mano. Estava existindo. Agora temos um cadáver. Eba. Tá, fio. Onde a gente acha fio? Fio. Pss, 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 pss. Quebrar. A gente não consegue. Achar um sucateador. Acho que vai ser foda, mano. Olha, já é um pacote de nutrição já direto. Álcool. Mais álcool. Água. Ponta de cenoura. Não. Mais um cadáver. Caralho, é muita gente morta, mano. Plástico. Metal. A número de não morreram na cobertura é impressionante. Também como a gente não morreram em espaço. Caralho, um monte de idosa. Um monte de idosa morreu, mano. E as que não morreram vai ser atropelada. No espaço. Tadinha delas. É, fio eu ainda não achei. Vamos voltar. Fala aí, cadáver Bom? Procurar de novo Ah não, pera, deixa eu ver se consigo fazer um sucateador Qualquer coisa assim, vai que dá pra fazer já Não Nem a pau Não Nem a pau Vai tomar, não, não consigo fazer nada, mano O rolo de tecido é metal refinado, eu consigo fazer Não, vamos lá Nem a pau, nosso amigo cadáver, isso É o Ernesto Ernesto, Ernesto Tá, vamos ver aqui se tem fio 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 Não Que isso Tá congelado Coágulo Extremamente inútil, mas congelou tão lindamente Que é impossível resistir a tentação de aumentar Sua coleção de lixo Eu vou pegar Mano, o cara foi esmagado E congelou Ele tá congelado Esmagado Eu peguei, mano Agora é meu Banheiro Que bom Inclui um filtro de dicionário que vai reivindicar a palavra feces com a palavra joia Ah, mano Queria mijar Não dá pra mijar no espaço Caralho Volta Volta, volta, volta Tá Vamos voltar lá Deu uma mijar Deu uma mijar Banheiro É esse aqui No começo é meio difícil porque a gente não tem muito Como respirar tanto Ah, que nojo, mano Mano Água amarelada Peguei água amarelada Hamster morto Tadinho Pobre rapaz Por alguma razão Sempre existiram vários desses roedores por aí Se eles fugiram e se multiplicaram Ou se foram criadas de maneira especial Eu não sei Mas acho que ainda existem muitos deles WTF, mano Água amarelada Vamos pegar essa água amarelada aqui Que deve ser bem nutritiva, hein Hum Que gostoso Água amarela Tesoura Podadeira Tesoura parece ser importante, né Não vou conseguir tão longe, mano O que tem aqui Vou voltar Eu não tenho ideia do que eu peguei Eu só peguei Corre, mano 20 segundos Corre Ai, meu Deus Calma Olha lá aí, Ernesto Tá, o que eu peguei ali Shawarma Shawarma Até recentemente Ela correu e roeu A fiação Pera, o que é isso? É um burrito com Vamos ver o que dá pra fazer com isso aqui O que é isso? Shawarma Acelerador Precisa de Shawarma Água amarelada E metal refinado Um dispositivo complexo Pra extrair gases acumulados E acelerar o corpo Em antigravidade Ineficiente Quando usado Com um estômago saudável É pra... Você peida Isso aqui é pra peido Você peida E sai voando Chama acelerador Tesoura Falta só fio Podadeira Podadeira Feita à mão A partir de tesouras velhas E uma poderosa Mola hidráulica Escondida no cabo Uma ferramenta Extremamente inútil Projetada pelos desenvolvedores Pra evitar fazer Uma animação de dedos Complexa Com tesouras normais Que lindo mano Bem bonito Bem bonito mano Tá, vamos achar Esse fio mano Só falta fio Velho Transparência é tudo Escapamento humano Praticamente Escapamento humano O outro lá Tentar pegar fio Tipo daqui Ah, afiação Extrair Boa É assim mesmo Ah Ah Da onde tá soltinho Pega fio aqui Pega fio em tudo O que é isso aqui? Plástico Extrair Tá, ainda não tenho Boa Achamos fio Achamos fio Achamos Um caixão da agência global A agência global A abertura do caixão Vai ser considerada uma defesa E um ato de vandalismo Mas ninguém vai te julgar se você morre Tá É o caixão da galera Eu não consigo porque eu preciso de uma chave mestra magnética Vai ficar girando aí moço Vai ficar girando Não quero nem saber Não abre Aqui não dava Eu tentei Investimento Extrair Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estação de depuração criptográfica Equipamento profissional sofisticado de distribuição de informações ao vivo Com codificação criptografada por meio de rede software interna Vocês entenderam alguma coisa? Fiz Estação de depuração criptográfica Tá Era isso que a gente precisava Falar mó rápido, mano Ah, aqui as tarefas Depurar o receptor Se você tiver certeza de que isso é exatamente o que estava no projeto Então tente reconfigurar o receptor Se você tiver dúvidas a respeito Você vai acabar sofrendo um choque E seu traje vai automaticamente tirar suas medidas Para encomendar um caixão da nossa empresa Obrigado por escolher a agência funerária global Meu Deus, mano Tá É aqui Vamos arrumar isso então Vamos depurar Era isso que a gente precisava fazer Pra gente conseguir mandar o sinal Ah, entendi agora Era... Era isso A gente fez um... Toda uma outra ferramenta pra bater no teclado E funcionou Porque agora é pedir socorro Vamos lá Atenção a todos os sobreviventes O ônibus de resgate Esperança foi enviado Pra você Do ponto de evacuação mais próximo Devido a uma pequena falha do funcionamento do motor O tempo de chegada estimado dos resgatadores É de 4.369 anos Ah, vai chegar lá daqui a pouco É daqui a pouco só Já tá chegando já Vamos ficar esperando aqui junto com o Ernesto Tá chegando já 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 Vamos ficar aqui com o Ernesto aqui então Tá na esquina já Tá na esquina já Não, falta um pouquinho ainda gente Calma aí Crie a porcaria imposta pelos desenvolvedores e coloque em suas mãos Agora que eu ouvi É muito bom que o jogo fala Foda-se Não existe imersão nesse jogo Vai se fuder Vai tomar no seu cu Bebê mandou mensagens Que que é isso? Incrível Sobrevivi a um Eu vejo seu avatar online Que que é isso, mano? Caralho Os peitão Otafunk Variados Atenção sobreviventes O ônibus de resgate Esperança foi enviado a vocês Ah, é o que eu li lá, né? Aí o Traj falou O tempo de chegada dos resgatadores O tempo de chegada dos resgatadores segue sua estimativa de vida Em 4369 anos Você precisa ir por conta própria ao ponto de extração Passando da radiação Porém, é impossível fazer isso com suas habilidades atuais Para subir de nível Você precisa criar alguma porcaria imposta pelos desenvolvedores Não foi possível determinar as coordenadas do sobrevivente Ah, é isso que é o que falou, né? Tá bom A gente precisa fazer então a porcaria imposta Qual que é a porcaria imposta? Ai, mano Bebê Meu nome é Bebê Sou muito bonita Você me salva? Eu imploro Estou completamente sozinha Tira o capacete Você pode me ouvir chorar De pressa Aonde? Ah, tá falando lá, ó Ela tem um sotaque muito bonito Meu nome é Bebê Ela é bonita Ela é bonita Ah, mano E o Traj falou que ela tem um sotaque lindo O que causa erros fatais em minhas funções gramaticais Ah, mano Ernesto, me ajuda Ô, cara A estação Porcaria imposta pelo sobrevivente Ah, não Porque esse é o nome mesmo, mano Esse é literalmente o nome do Do rolê, mano Deixa eu colocar eu aqui Porcaria imposta pelos desenvolvedores Na verdade, alguma porcaria imposta pelos desenvolvedores Então temos metal refinado 2 E fita isolante espessa Tá bom Vamos primeiro A gente precisa fazer o refinado Tá, vamos pegar mais metal Bebê Eu consigo ver onde ela tá O que é isso? Ah, tá Agora que eu percebi Um modelo Da advertenção da Agência Global Funeral Brevet de caixões Um amor? Que que é isso, mano Com amor Ah, que legal Caixão bonito É, o nome do personagem é homem Você tem razão O nome do personagem é homem Não tem imersão nenhuma Mas isso é incrível O jeito que eles fazem Não ter a imersão Deixa eu pegar bastante metal, mano Pegar bastante metal Tem que pegar bastante metal Tem que pegar bastante metal Metal Eu vejo um lugar perigoso no radar Há muito oxigênio Você não pode voar aqui Se você fumar aqui Você irá explodir É melhor sufocar do que queimar O que é isso, bebê? Eu preciso salvar O bebê Eu quero salvar a bebê Tadinha dela O que você tem no nossa A bebê E ter resumma Deé de�� De predominantly Nossa, eu errei tudo, mano Me salva, Felps Eu preciso salvar o bebê A bebê Deixa eu ver aqui embaixo O que tem aqui Ah, ali tá aumentando Quanto mais longe a gente vai Ali embaixoinho, na direita, embaixo Tem um pare Se a gente for muito longe Eu acho que é muito radioativo O que é isso? Eita porra, alguém matou ele Alguém matou E não foi por causa da catástrofe Morreu antes Pegar uma lâmpada Martelo manchado de sangue Julgando pelo cabo partido O corpo de alguém foi espancado Com muita força com ele E deve ter doído horrores Só resta saber agora Que parte do corpo foi essa Mano Alguém matou alguém antes Antes do rolê todo Retirar Era uma Que era Que que ele tinha Que que ele tinha na cabeça Que que é isso, mano Uma tesoura Ele tem uma tesoura Mano A tesoura ali Não Porra Era uma Tá bom Era Que que é isso Comprimidos para potência masculina Eu lembro que comi uma caixa inteira deles Na infância Porque eu achava que eram doces Foi a primeira vez que eu descobri Algumas peculiaridades do corpo Como vômito e diarreia incontrolável E ao mesmo tempo Novi-choque A droga Novi-choque Foi desenvolvida com o apoio da associação de pensão A composição dessa droga única Inclui alguns ingredientes raros Como giz Que provavelmente vai aumentar sua potência sexual Carvão Que provavelmente vai aumentar alguma coisa Água Açúcar e ácido ascórbico Recomendado para pessoas que atingiram A maturidade sexual E experimentaram o medo irracional De intimidade Até consigo mesmas Abra aqui Comprimidos e revestidos Agora com sabor de banana Ai mano Que incrível É verdade o logo Agora que eu vi Puta que pariu Mano Abriu do lado errado Nossa Morreu mesmo né Porra Tá escrito Abra aqui Abriu do outro lado Mano Caralho Velho Ih caralho Será que eu volto? Será que dá? Será que dá? Puta merda Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pronto Acabou Acabou o oxigênio Comecei a perder na saúde Deixa eu comer aqui Água amarelada Feita de água comum Por alcalinação natural Através dos rins É mijo Você ainda está vivo? Eu não posso dar minhas coordenadas Mas tem destroços por aqui E outra À esquerda Você precisa vir a ajudar Eu imploro Rápido Siga a radiação Para me encontrar Ah será que eu vou Mano Ai caralho Bebê O bebê está Ai fica lá O que a gente estava vendo Preciso pegar mais metal Mano Preciso seguir a radiação Seria para cá Eu acho Mas eu acho que eu nem consigo Eu não consegui muito longe não Ah bebê Fica bem Eu já vou Vou pegar mais metal Vou pegar mais metal Difícil achar mais metal Mano Não é o hamster não Olha ali embaixo Mano Eu já tenho 30 segundos só Deixa eu subir Depois eu desço Vou descer direto Pega o hamster Ah mano Não sei se é uma boa não Tadinho dele Vamos Que que é ali mano Amo essa música Maior preservativo do mundo Ele falou muitas vezes a palavra scanner Mas muitas Mas muitas Mas muitas mesmo Pera que depois eu vejo tudo Acho melhor eu ler do que ficar Tentando acompanhar ele Porque é muito difícil Aqui tem mais metal Aqui Metal 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 Perdão pelo meu sotaque A humanidade voa por toda a galáxia Mas nunca cria um bom tradutor Você está me salvando? Calma bebê Calma bebê Ah bebê Metal refinado Cadê a... Ah eu descobri scanner Uma câmera amadora Algumas peças de um trabalho inteligente São capazes de criar essa maravilha Se você conectar os fios corretos O traje pode escanear a superfície de qualquer lixo Não é recomendado conectar os dois Os fios errados Tá E aí ele falou O que que ele falou aqui? Ahn O maior preservativo do mundo E também uma emissão de gás Provavelmente oxigênio E foram detectados à frente Como assim o maior preservativo do mundo Tá ali? O compartimento de fornecimento De serviços Quase intacto Eles costumam instalar Estações de oxigênio aqui Vai ser um golpe de sorte Se você conseguir entrar O gás é alimentado através desses tubos Um scanner de porta danificado Você pode escanear o scanner Com um scanner Para registrar os dados De danos Do scanner Para escanear o sistema de proteção Do scanner Para desprestabilização De emergência do compartimento Você vai precisar de um scanner Eu usei a palavra scanner Oito vezes Tá Entendi Entendi A gente precisa fazer Aqui, isso aqui São dois metais refinados E fita isolante espessa Precisa de duas borrachas Tá, precisa achar borracha Ah, ali ó É o preservativo O maior preservativo do mundo Aqui, aqui, aqui Tá aqui Nossa Pegar esse fio O que é isso aqui? Gerador químico de oxigênio Gerador químico de oxigênio Ah, você coloca no meio Então aqui tá Ah, então era isso Tá vazando Colocaram um Colocaram uma camisinha Aí ficou enorme Ficou enorme Deixa eu voltar pra lá Onde que é? Aqui No meu monitor Apareceram sinais Da nave de resgate Nesse momento Mas ninguém respondeu Provavelmente Há perigo por lá Por isso vale a pena voar Ah, mano Ah, bebê Calma Calma, bebê Ah Não há dados De que o preservativo Seria adequado Para se tornar Um reservatório de oxigênio Mas você pode tentar Fazer um balão simples Para se distrair De pensamentos fatais Ah, bebê Cadê, bebê? Bebê, calma, bebê Gerador químico de oxigênio Precisa de bateria Um pouco disso Um pouco daquilo Acrescente uma voltagem Temos o milagre da hidrólise Você não pode respirar oxigênio O suficiente com esse gerador Mas pelo menos Você pode respirar um pouco Será que isso vai Fazer a gente Respirar por mais tempo? Balão de oxigênio Cilindro universal Reutilizável Bonito, liso Inflado e reforçado Com fita isolada Uma ideia da engenharia Milagrosa Realiza Realizada em tons quentes De preservativo Né, Paul? Eu peguei o preservativo Esse balão De formato estranho Tem a força E elasticidade extra Você pode enchê-lo Com oxigênio Não vai haver muito Mas será o suficiente Para um sopro Caso Ele não se arrebente Meu Deus do céu, mano Nossa, tem fogo ali A gente tem que tentar A gente tem que tentar A gente tem que tentar A gente tem que achar borracha Mano Perigo de congelamento Ixi, meu Deus É, eu acho que não dá Para chegar lá não, mano Não dá para chegar lá não Vamos descer Porque tem coisa Aqui ainda A lâmpada Vou pegar Porque parece importante Ai, caralho Mais alguma coisa nele Não sei, mano Caralho, viu, mano Ô, porra Sem baixar a terra Não, a gente só está No aleato No voando Aleatoriamente Por aí Ah, quando fica cheio É que se amijar Entendi Foi quase Faltou ar Mas eu não sei Que equipamento A gente pode fazer Bateria plástico Furadeira Pegador Bateria alumínio Acelerador Vamos pegar o acelerador Para ver como que funciona, mano Peguei o acelerador Um dispositivo complexo Para extrair gases Acumulados Ok Eu preciso Eu 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 uso isso Ah, eu equipei Eu tenho um busto grande Pernas esbeltas Quero que você Fique sabendo E se motive Para me salvar Ah, bebê Calma Calma, bebê Vamos ver 6 metros por segundo Tá, consigo ir a 10 Aí vai recarregando Ok Consigo ir Mais rápido Boa Legal, legal Calma, bebê O que é isso? Mel Peguei mel, mano Deve ser para juntar As coisinhas Usar de cola Talvez Não sei se ele falou Alguma coisa Ai, caralho Ele estava jogando Controle Controle de Extendo Um controle do console Mais popular de todos A gente passava horas Apertando esses botões Até machucar os dedos Bons tempos Bons tempos Bons tempos Bons tempos Extendo Ai, eles estavam jogandinhos, mano Cartucho de Mortal Wombat Um jogo de luta Um jogo de luta lendário Para o melhor console O jogo de todos O sonho de todos Os caras em todos os planetas Sangue, tripas Garotas seminuas E músculos de aço Do Wombat É tudo que Um cara precisa Aos 15 anos Ó Essa aqui é rara, mano Mortal Wombat Foda, velho Extremo Foda, foda Esse jogo é do demônio O seu homem falou Como assim, mano? A cerveja Cachoro Extrair plástico Não Sucateador Mel Puta merda, velho Tá, vamos voltar Mas agora tá Ó, tá bem mais rápido, mano Boa Ainda bem que a gente fez esse, velho Legal, legal Deixa eu ver o mel Uma substância Veja, acho Substância amarela Pegajosa Que lembra mel E satisfaz a fome Muito bem É uma iguaria favorita Das baratas Que perecem em massa Nessa coisa grudenta Nas fábricas É necessário descongelar Tá, então a gente deve ter liberado Aqui, ó Pacote doce Dá Recupera muita fome Mas dá um pouquinho de sede Mel e gelo Quando ingerido Não vai sujar as mãos Pés Ou o ambiente Ok Legal, legal Podadeira Sucateador Sucateador parece ser bom, né, mano? Mas a gente já tem um Não tem? A gente usou e acabou Eu não sei, mano Agora eu fiquei em dúvida, velho Sumiu ele? Hum Filksora Eu acho que sumiu Vou soltar umas coisas aleatórias aqui Não sei porque eu tô carregando Um monte de coisa Livro Física em 50 volumes Homenzinho Quem tem Nerd Office É o fundo É verdade É a música do Nerd Office Furadeira Pegador Tá, eu vou fazer esse aqui Só pra ver o que dá pra fazer E ver se eu tenho dois agora, né Do negócio Onde que ele Eu Ah, aqui Tava procurando A durabilidade 50 Isso aqui é bom pra bater A gente consegue bater em qualquer coisa Gelo Quebrar Ah, saiu um montinho Beleza Legal Isso aqui é o que? Asteroide Vamos quebrar Quebra Quebra Arrebeta Ai Vai dar pedra? O que que vai dar? Asteroide Vamos Aí, ó Gelo Alumínio Alumínio Ok É pra gente pegar bastante metal Já que isso aqui usa metal Pra gente quebrar isso aqui Acho que dá bastante metal Deu bastante Dois Três Três Mas a gente pegou uma mais aqui Você ainda não casou Eu ainda não Mas quero muito Se sobrevivermos Poderíamos sair juntos Você vai me salvar? Calma, bebê Calma Ah, mano Ah, bebê É, dá três Sempre Vamos fazer outro desse Esse aqui é bom, mano Isso aqui é pra Acabar com tudo, velho Mais um, mais um, mais um Que dura 50 Borracha Aí o que a gente precisa fazer Precisa de Fita isolante espessa E a fita de isolante espessa Duas borrachas A gente tem um Vamos ver se a gente acha mais agora Calma, aguenta, bebê É, aguenta, bebê Ai, caralho Alto-falante Quebra Plástico E bateria Legal Legal, legal Progresso Progresso Sai arrebentando tudo Vamos ver que tem uns containers, né Progresso Progresso Bateria Não tem nada pra quebrar aqui Ô, pipirinho, mano Acho que ali tem Vamos voltar O segredo é que eu quebrado tudo na porrada Exato Mas a gente liberou alguma coisa aqui Vamos ver, vamos ver Essa é boa Essa é boa Pegador Modificação pro caçador de costas É ótimo pra puxar objeto pra fora De buracos estreitos Você apanhar coisa que você não quer tocar Tá, mas eu vou ficar segurando Bateria Ah, com metal e álcool A gente consegue bateria alcalina A gente cria bateria Legal Capacete Vidro, tinta, base de chumbo Porque a gente pegou alumínio Tá Vamos lá Vamos ver se a gente acha um negocinho pra quebrar na porrada, mano Aqui tem uns Aqui, ó Container Quebra Quebra Borracha Borracha Boa, moleque Eu não sei o que eu peguei Bateria Mas é uma bateria Metal Aí Então esses containers são realmente bons, mano Metal Bateria E borracha Chega de novo Boa Pacote de nutrição Nossa, tamo bem demais, moleque Quebra eu na porrada Depois, depois Mas calma, gente Preciso ir rápido Porque senão Beber vai ficar triste, mano Ela tá lá pedindo ajuda Mano, a gente precisa ir rápido Uhum Citações Metal refinado Dois Caralho Scanner Dá pra fazer um scanner Eu quero fazer um scanner 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 que escaneia os scanners Ah, eu fiz um rolo de tecido Não preciso pegar metal Fala aí Shhh, Ernesto, dormindo, pô Ernesto, pô Colocar os álcools aqui Solta esse aqui no chão Solta Solta o coágulo também Deixa eu comer, deixa eu comer Uhum Nham, nham É, eu recebo o sinal da Normandia Você recebeu também? Acho que é um tipo de armadilha Você não deve voar pra lá Talvez os sobreviventes estejam atraindo outros sobreviventes pra comê-los Nossa, ainda bem que a gente tem bebê, mano, com a gente Bebê, manda todas as informações Obrigado pelo aviso Obrigado, bebê Calma, bebê, calma Ah O que que falta aqui? Metal, né? A gente precisa de metal Pegar metal Pegar metal E o scanner, né? A gente tá com o scanner agora Deixa eu ver o scanner Cadê o scanner? Scanner? Aqui Dois O que que eu posso escanear? Você precisa de um sucateador, tá? Não, mas Ah, estreamento De cadeira Novo Ah, a gente aprende a fazer Entendi, entendi Quebrar rádio Quebrar o rádio A porrada Bateria, bateria Extrair plástico Ah, quebrou esse Coloca o outro Coloca o outro Pegar plástico Boa Cadeira, cadeira Tá, vamos fazer o A estação aqui Que é a porcaria imposta Pelos desenvolvedores Vamos lá Uhum A gente consegue fazer já? Consegue A porcaria imposta Pelos desenvolvedores Na verdade Alguma porcaria imposta Pelos desenvolvedores Ele não fala Não fala Não fala mesmo Vamos colocar aqui Três Pera Por que que eu Recebeu o título De grande criador Ah Tá Bata Em si mesmo Ah Caralho Tomo muito dano WTF Por que que você tem Essa opção Por que que tem Essa opção Por que Por que Por que Não, espera O que que ele falou O que que ele falou O estímulo elétrico foi concluído Depois de localizar a atividade Do cérebro enquanto estava trabalhando Seu cérebro foi estimulado Com pequenas cargas elétricas Para melhorar suas habilidades de engenharia A julgar pelo resultado Ele não funcionou E casou várias alucinações Mas foi divertido Você ainda não pode passar da radiação Mas eu vou marcar as coordenadas Dos resgatadores Sem nenhuma motivação útil Ah, obrigado, mano Eu tenho que ir pra lá, então 1600 metros aqui Pera, então se eu instalar Isso aqui Aqui Porque eu não entendi O que que é isso, mano Tá lá, aqui É um pau É um pau É um pau, velho Vamos Vamos colocar aqui Só pra ver o que que é Algumas porcarias impostas Tá, é um pau Que fica flutuante Pau flutuante Tá, vamos então Tem que levar lá, eu acho Isso aí Pau Tá, vamos Vamos craftar umas coisas Antes de ir pra lá Porque às vezes a gente consegue Melhorar a nossa traje Não sei Um pau flutuante, mano E eu com a minha saúde Na merda Porque eu fiquei batendo A minha cabeça com o pau Você bateu no pau Na cara Olha que pariu Meu Deus do céu Gerador químico de oxigênio Então na verdade Isso aqui Vou ter outros desses Ah, eu usei o oxigênio Puta que pariu Eu usei um deles Aqui dentro Legal, legal Pera Eu usei Não, não, não Eu tava só vendo Se era mesmo Yeah Tá confirmado É Quando eu tento conectar Esse ponto O sinal não passa É um lugar muito estranho Provavelmente mortal Você precisa descobrir O que tem por lá Calma Calma, calma Calma, bebê Calma, calma Calma, calma Ah, ali tá se ensinando Ah, ela que tá me mandando Essas coisas Entendi, entendi, entendi Entendi melhor agora Deixa eu quebrar umas coisas Que eu não quebrei ainda Puta merda, mano Mais um caixão Cara de resgatar Lanterna Ah, legal Morreu Tá morto Caralho Uma coisa que eu preciso mesmo É É de algum método Pra Pra respirar mais, mano Caralho Muitos mortos É, todo mundo morreu Menos bebê Podadeira Lanterna Lanterna é alimentada por baterias Ela não brilha por muito tempo Descarrega constantemente Mas se você colocar na boca Suas bocheças vão ficar vermelhas O que torna uma peça de equipamento Extremamente útil Ok, legal Reserva já que seja mais 25 Preciso da fita Preciso da fita Duas borrachas Preciso achar mais borracha Porque eu vou ter mais oxigênio Tá, vamos achar borracha 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 Foca, 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 foca Borracha 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 Não Não, 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 não Borracha Não, não Borracha 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 Eu quero Eu quero ter mais Respiro Aqui Isso aqui deu borracha nos outros Eita porra Ah, não deu Pacote salgado Pelo menos A gente descobriu mais uma comida Isso aí Tecido Barril de mel Não Alto-falante Plástico Bateria Bateria Não, mano Borracha Porra Porra, velho Ah, mano É, na salinha do scanner É verdade Vou subir lá Vou descer lá Na verdade Lá acho que a gente já consegue entrar Talvez Tchau